Glória e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, Jesus, pedai-nos e velhos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São João Batista, rogai por nós. São João, Santo Antônio, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Quer falar Santo Antônio de novo? Agora eu quero te convidar para que a gente reze junto por todas as pessoas que são vocacionadas a conduzir as comunidades. Vamos rezar nesse momento pelo nosso padre, o padre Edson, parco dessa paróquia, pelo nosso bispo Dom José Roberto, pelo Papa Francisco, que conduzem a nossa igreja. Nós fazemos parte de uma igreja muito grande, mas que tem muito amor no coração. Também rezar pelas pessoas que fazem acontecer essa comunidade. Pelo coordenador da comunidade, pelos leitores que fazem leitura na missa, pelos coroinhas, tão fortes aí na batalha, pelo pessoal que canta na missa, nas celebrações, para quem ajuda limpando aqui a nossa capela, o nosso espaço aqui atrás. Por tanta gente boa que colabora com a nossa comunidade. Pela pastoral da criança, que faz um trabalho tão bonito aqui na comunidade. Vai lembrando, ajuda eu aí. Pelos catequistas da nossa comunidade, que precisam tanto de oração. Pelo grupo do Terço. Pelo grupo de Terço, que está sempre aqui rezando, toda terça-feira, sete e meia, já fica o convite. Para vir rezar junto, no grupo de Terço. São tantas as pessoas que fazem a nossa comunidade crescer. pelos homens, meninos e grandes, que fizeram tudo isso aqui que vocês estão vendo, no braço. Caminhão de terra, raspa de asfalto, a moretinha ali, a seca. Aí, também, a gente não pode nunca esquecer da força do apoio, que o Zé Pedro sempre dá aqui para a gente, tudo também, com som, sempre vem ajudar a gente quando a gente vem aqui para a capela. Tanta gente boa, boa, que nos ajuda, os dizimistas dessa comunidade, que ajudam a nossa paróquia, o pessoal que faz tanta coisa, tanta coisa. O que mais, Mar? Ajuda aí. Os ministros que vêm celebrar. Ah, os ministros, olha lá, André. A gente também que vem ajudar vocês a rezarem. Que bom, que bom que nós estamos aqui reunidos. Que bom que a gente está aqui. E toda a família, todo mundo que faz parte dessa comunidade. A comunidade só existe por causa de vocês. Senão, não teria comunidade. O padre podia vir aqui e rezar a missa sozinho. O ministro podia vir aqui e fazer a celebração da palavra sozinho. Não ia adiantar de nada. Se não tem povo, se não tem assembleia, se não tem pessoal para fazer a comunidade, ela não acontece. Então, vamos rezar por todas essas pessoas. Pelo nosso padre, pelo bispo, pelo papa e por todos os que fazem a comunidade São João ser essa imensa família que é. Essa família que ama, que às vezes briga, mas qual o irmão que não briga, não é verdade? Eita, nós. Qual o irmão que não briga? Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, Justiça dos explorados, combate o pecado, torna os homens iguais. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza, queres com certeza, que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou o mundo novo, só por amor. Já está no quinto vão? Já. Então vamos ficar de pé para rezarmos este quinto mistério, juntos. A crucificação de Jesus. Senhor, vós que do alto da cruz pediste, em vosso santíssimo amor, que o Pai perdoasse a vossos avossos, porque não sabia o que fazia. dai-me o dom do mais perfeito perdão, dai-me a capacidade de amar e perdoar com perfeição, e rezar por todos aqueles que me persigam, ou faça o mal contra mim. Amém. Vamos todos rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em caixão, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita a seus ós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São João Batista, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por nós. São Pedro, rogai por nós. Então agora nós vamos astear o nosso mastro de Santo Antônio, São João e São Pedro. E a salva-me. Ah, até... Ah, eu perguntei se acabou, se acabou. Estou no estéreo, se o estéreo é acabado. Então vamos rezar juntos. Infinitas graças, Vos damos soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tornai-vos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos obrigar, vos saudamos com a salva, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida do sul e esperança a nossa salve. A vós, Bratamos, decadados do círculo de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. E após a devocada nossa, nesses vossos olhos, misericordiosos, a nos envolver. E depois desse desterro, mostrai-lhe Jesus. Medita é o fruto do vosso ventre. Ó cremente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Isso é falta de rezar terço, viu, Val? Pode puxar minha orelha. Agora sim, então nós encerramos esse nosso terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora nós vamos assistir a área de Mastro, né, Vilmar? O Vilmar sabe como é que funciona, acho que vocês também já sabem a tradição. Faltou no dia. Aí tem um... Mastro. Cadê? Ele está indo buscar.